Oi gente linda, tudo bem por aí? O penteado de hoje eu tô trazendo um coque médio pra casamento, pra formatura, mãe de noivo, de noiva, fica super bacana e até pra noiva também, dependendo do acessório que você colocar não se esqueça do like, que isso é muito importante e comente o que você quer ver aqui no canal, não sai daí não, eu volto já já Com os dedos eu vou trazer a franja aqui pra trás pode ver que eu não soltei os cachos, eles estão assim do jeito que saiu do Babyliss eu vou começar aqui pegando o topo, que é o alto da sobrancelha trago aqui pra trás, na curva da cabeça eu já começo a prender com os dedos ou com um pente largo, eu ajeito aqui, eu trago aqui pra trás ajeitando com o grampo número 7, como eu falei, eu vou entrar com o grampo ao contrário do fio o fio tá vindo de lá pra cá, eu vou colocar o grampo daqui pra lá já prendi aqui, o próximo passo, passo uma serinha nos dedos eu vou puxar uma mecha aqui de trás, não vou trazer de lá da frente você pode passar com os dedos ou alinhar com um pente largo vou cobrir o grampinho que está lá em cima, aqui eu tô usando o grampo número 5 coloquei na mecha e viro até esconder o grampinho, ó, coloquei aqui na mecha eu vou virar até esconder o grampinho, vou fazer a mesma coisa do lado de cá serinha nas mãos, você pode usar o pente largo com o grampinho número 5, eu vou levar esta mecha pra lá e prender por baixo coloco o grampo na mecha toda, viro até esconder o grampinho vou levantar aqui a mecha e encaixar pronto, agora sim eu vou puxar a mecha lá da frente, ó eu puxei o topo, a segunda mecha aqui atrás a terceira mecha eu vou trazer de lá da frente um grampinho pequeno dou uma voltinha e encaixo agora do outro lado a mesma coisa a serinha nas mãos o pente de dentes largos trago a mecha aqui pra trás mas sempre dando uma folga, ajeitando antes de prender mais uma vez eu vou colocar o grampinho na mecha inteira não vou transpassar lá do outro lado esta mecha, assim como aquela que veio aqui eu estou colocando aqui no meio da cabeça ajeitando tudo soltando aqui as laterais pra não ficar muito justo a mecha de cima trazendo pra cobrir a de baixo e vamos pro próximo passo que é pegar as mechas aqui atrás então gente, recapitulando prendi o topo uma mecha de trás uma mecha lá da frente outra mecha de trás depois uma mecha da frente e assim a gente vai fazendo até chegar no final aqui eu estou usando um spray fixador e mais uma vez nós vamos buscar as mechas de lá da frente pra fazer o nosso cruzado aqui atrás então olha aqui novamente o topo, lá da frente mecha aqui de trás mecha da frente mecha de trás e mecha da frente sempre dou uma voltinha aqui na minha mecha passo o grampo na mecha inteira não deixo o cabelinho pra fora e vou prender do outro lado vou pegar a mecha da frente também serinha na mão vou trazer a mecha até aqui atrás um grampito na mecha toda e vou prender por baixo da última se você sentir que a mecha não está firme coloque quantos grampinhos você quiser pra prender essa mecha certinho se eu quiser um semi-preso eu já tenho aqui se eu quiser um coque eu também tenho um rabo de cavalo também tenho aqui eu já vou buscar todo o meu cabelo vou ajeitando ele aqui na mão fios de contorno se a cliente quiser pronto trouxe todo esse cabelo pra trás já pra fazer o meu coque um coque apenas torcido onde eu vou prendendo com os grampos ajeitando o cabelo com o pente garfo spray tem grampo aparecendo vamos tirar com o pente garfo nós vamos puxando qualquer fiozinho que esteja aí mais solto prontinho gente esse é o penteado de hoje um coque médio nem lá embaixo nem muito alto super chique muito bonito pra casamento pra mãe de noiva muito bacana espero que vocês tenham gostado do penteado de hoje que vocês pratiquem porque o treino é muito importante deixe seu comentário aqui embaixo o que você quer ver aqui no canal o seu like também é muito importante obrigada por assistir um super beijo e até a próxima Legenda Adriana Zanotto